Presa no azul infinito, as paredes de pera e verdes possíveis mudanças, onde estará a água, escorre morte, transito na vida com a sombra pela azul, essa é a história de muitas meninas e meninos que transcendem a realidade, transicionam entre vida e morte e redescobrem cristais, clara imensidão, aqui tudo aberto, janelas que dão pro mar, espécies de pássaros pousam nas nossas mãos como cânticos suaves, a prática do compartilhar saberes oriundos da terra preta, amigas, estamos em transição, transmissão de cuidados, o quintal do mundo da pés de mamão, a vontade, conversas lavadas por lavandas, lavanderias, cachoeiras e o sexo implícito, transoriental, a saudade de viajar, despertada pela manhã, Imagina o rio, somos temporal, a pesquete zima, traz vida, econômica bondade nos acompanha, olhos despertos, disfarces originais, desistir, a história começa assim, engoliu o mundo, vomitei prazer, vou-me embora para o mato, transformada em mulher, Gatos, sereias, javalis dançando, a história continua, a luz sai das entranhas, raízes, louros e terras para todes, as trocas, expurgos, roupas de fogo, e a história virou estrela, Macabeia, preta velha, rodada por tambores latinos, travando paz, firmando bandeiras espectrais, laranjeiras em flor, e a lição que aprendemos hoje, beleza, simpatias de acalanto, descobrir o que está dentro da caixa apertada, redescobrir e abrir as belas janelas, trabalho intenso, as palmas, suportes que abrem portais, Criançada feliz por brincar, água verde marinheiro, sereias removedoras de nós, descobri hoje a história de aprender a amar amando, acalanto em corpóreos, de sorrisos presentes, identidades plenas e serenas, de vermelho, azul, verde, fogo, geiro e jeito, e timbre, rugidos da floresta, e papai que protege, mamãe que abençoa, uma nova relação com o planeta, paredes coloridas presas no vermelho infinito, as paredes de pele verde, possíveis mudanças de estar no mundo, onde estará a água, escorre morte, transitemos cânticos, sangue apurentes relâmpagos e trovões, resolvemos na conversa, essa história de cor, te gostamos para sempre, Internacional, transoceânica, as mudanças de descobrir, história, parede, gambiarra de rugir, até o fim, vou cantar Amor